É, rapaziada, não tá fácil pra ninguém, hein? Então, hoje eu transei pela primeira vez com a minha namorada. Foi muito gostoso e divertido. Ela ria muito e falava que tava sentindo cócegas no umbigo. KKKKK. Acho que eu mandei bem. Fala aí. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Unifans é conteúdo exclusivo, não só pra putaria. Vocês querem conteúdo mais exclusivo do que todas as minhas lives que eu faço de segunda a segunda? Tem algo mais exclusivo que isso? Mais exclusivo que isso, só se descobrir qual a próxima criptomoeda que o Elon Musk vai fazer dinheiro com o dinheiro dos trouxas. O Elon Musk vai comprar uma criptomoeda, vai subir 20%. Os trouxas vão entrar, vai subir mais 30%. Aí o Elon Musk vai sair, vai ficar mais rico. E os trouxas vão o quê? Mamar. Tô ganhando quantos PDL por partida? Um total de 18. Acho que a Riot quer que eu treine aqui. Tô ganhando 14 e perdendo 16. Tenho 60% de unrate. Tem alguma dica para ganhar mais PDL? Joga duo com cara bom, seja bom e ganhe os games. Não consigo sair do sempre PDL, mestre. Alguma dica? Fica por aí, tá ótimo. Pega na cara dos seus amigos no Elon que cê é mestre. Mano, eu tô tomando pó no gold e cê quer me perguntar dica no mestre, velho. Eu sou ruim. Eu sou criminoso, cara. A única dica que eu posso te dar é de como ficar no gold pra sempre. Vamos subir elo a DC prata, ouro. Ah, amigão. Varos a the carry full letalidade. Se você perder a lenda é porque você é ruim. Mano, horrível. Não tem como. É muito fácil ganhar game de Varos, velho. É só não morrer, tacar flechinha, ultar de 30 em 30 segundos. Cara, de verdade. É o boneco mais roubado do LoL. Varos. The carry mais roubado do LoL. Vamos subir dela jogando de suporte. Ganhando a lane e dando bastante roam, hein. E o ar dando como nu. Vai ver felas. Fazer um projetinho aí. Projetinho aí. Fazer um projetinho aí. E aí, queridão. Dá aquela flechada marota. Tá bom, tá bom. Eu preciso de um novo. Um novo, um novo. Um novo, um novo. Tá bom. Acho que precisamos mudar de mel. Sim, mudar de mel. Precisamos de 35 mil. 35 mil, por favor. Tá lá. O que é o Pimenta do Brasil? Vai ver felas. Acho que eu morri, hein. Por que não joga de chaco nesse elo, meu bombom? Por que tá sempre banido, meu docinho de coco? Não esmitei! Mas essa bot lane aí também, né? Puta que pariu, hein. Puxa essa porra aí, velho. Porra, perdi o blood bobo. Ah! 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 Ha! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai! Puta que pariu! Tô vivão. Obrigado, viu, bot lane? Obrigado. Me fudeu, otário. Seu bosta. Eu não sei. Mano, dá slow, ulta. Faz alguma coisa, amigão. O perda é... Aonde você ultou, cara? Aonde você ultou, cara? Mas vem de pressa que eu passei café. O que eu faço? Querido. Aperta R ali no bot. Querido! Nice, GP. Jogou muito. Eu vi que o cara soltou um Bobby Marley. Isso aí. Foda-se. Talvez não tenha sido tão bom. Mas valeu a pena... E, e... Matar um Jason ou um Xin Zhao. Ou eu vou tomar 2v1 e vou morrer. Mas é a vida, né? Que root do GP. Que momento que ele vive, hein? Que momento que o GP tá vivendo, senhoras e senhores. O GP tá na melhor fase, sim. Pô, tá tão gostoso fazer smite agora, velho. Isso, rouba o meu arauto. E faleci. Caralho, que cara bom de mira. E aí, srskitão. Caralho, rapaziada. A gente tá com uma presença ilustre aqui na live. Grande André Smith. Melhor Riven do Brasil. Challenger. GM no xadrez. Isso é louco. Muito bom tê-lo aqui, viu, srskit? Sinta-se muito bem recebido. Sinta-se em casa, viu? Celebridade na live. Boa, xinzal. Hum, fiz merda. Nossa, eu joguei o fino. O fino do... Meu Deus! Pedro Arapuca. From Brasil. Mano, o cara caiu. Que isso? Eu acho que o cara tava jogando com o Mildy Ping, ele apertou os botões e foi... Aí ele caiu, aí ele voltou e... Já tinha nada no comando. Menor Marola, pega o maçã. Aprende, prende, prende, solta. Bom, eu tenho o Flash, tenho três itens. Tenho um sonho, tenho o dedo e tenho um narigão. O pior que é true, só juntar mid. A gente tem um mouse a hard, ult e Flash. Vou dar penta agora, tô sentindo. Não vou dar penta não. Vai lá, do lixo. Mano, dá pra ir Baron, velho. Mano, vamos Baron, gente. What the fuck, velho? O cara vai nascer em 10, mano. Pô, os caras foram Baron agora. Nasceu todo mundo, velho. Sai, porra. Meu Deus, tô morto já. Ó, o Smite, tá em dia. Tá em dia de aposentar. Cara, usa o W. Pra quê, velho? W é o bait. Eu só uso o W pra matar e pra beitar. Pra curar o mundo. Ah! Meu stream mudou de plataforma. Que azar, hein, Jorge? Mas é a sua sorte que eu tô aqui para salvar. Por que era script? Porque eu tô de script e se o script acerta um script é porque ele tá de script, né? Ah, script! Não falei quem tava de script? Vou botar minha janta pra esquentar, rapaziada. Já venho, rapidão. Tio palito. Minha comida fica pronta em exatos sete minutos. Acho que eu vou ver o vídeo enquanto tá sendo feita. Alguém tem alguma sugestão de vídeo para assistir? Colocou a comida pra cuidar? Highlights de Vavá. Não, pô. O que acontece se você tirar no Duke? Pré bien. Pré bien. Que hoje? O pai tá um. Caralho, não aceitei. Que hoje? O pai tá um. Aí é foda. Tipo o Playboy de Lacoste. O meu bebê aqui hoje vai tá um. Caralho, cair no beijo. O meu bebê tá um. Ó. Então eu vou botar. Obrigado.